É Advento, é tempo de espera daquele que vem, é Jesus que vem aos nossos corações para nos dar a sua graça, a sua bênção e nos encher de esperança, Ele vem, Ele vem sobre todos nós, sobre a sua igreja, sobre você, que Deus lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto